Entrevista com o meio campista Gustavo Xuxa, primeira pergunta. Xuxa, Paulo Baier já sinalizou que vai montar o time com um meio armador e essa pode ser a sua chance para entrar no time e não sair mais. É assim que você está encarando essa oportunidade para jogar contra o Mirassol? O Paulo está trabalhando, está conhecendo todos nós, os jogadores, no dia a dia ele está tentando montar o melhor grupo, o melhor time para esse jogo. A gente sabe que vai ser difícil, que é o líder que a gente vai enfrentar, mas tem grandes chances de fazer um bom jogo e conseguir a vitória aqui dentro de casa. Sobre as oportunidades, claro que eu estou me empenhando, como estava já, para conseguir a minha chance, para conseguir meu espaço e brigar dia a dia para conseguir manter isso durante o campeonato. A próxima pergunta, o que você tem a falar sobre esse jejum de vitórias contra o Mirassol, que já dura cinco anos? Lembrando que você esteve em campo contra o Mirassol no último duelo entre as equipes no ano passado, que o Botafogo perdeu por 3x1. Sim, estava. Aconteceu a fatalidade do jogo, que a gente perdeu aquela partida, mas o tabu foi feito para se quebrar e a gente tem total potência para fazer isso acontecer aqui dentro de casa. A terceira pergunta, Xuxa, bom dia. Você está 100% fisicamente? E sobre o ritmo de jogo, você também está 100%? Sim, estou treinando bem, estou me sentindo bem. Claro, o ritmo de jogo, ainda não joguei, porque joguei meio tempo e 10 minutos agora no último jogo. A gente vai incrementando, vai aumentando o ritmo a passar dos jogos, mas estou me sentindo bem sim para ajudar a equipe, ajudar o Paulo para conseguir a vitória. A última pergunta, Gustavo. Ultimamente você não vinha tendo muitas oportunidades no time titular do Botafogo. Com o Paulo Baier, espera voltar a ter essa condição? Sim, porque ele fez algumas mudanças na formação e algumas outras coisas que isso mostra que eu vou ter isso. Então vou continuar brigando, vou continuar trabalhando para que ele consiga sentir confiança e cada vez mais estar dentro de campo. Música